Olá meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre o Dragon Ball Sparking Zero, né? Que ele lança basicamente amanhã, mas ele já tem acesso antecipado aí pra quem pegou a versão deluxe, né? A versão mais cara do jogo. A gente vai falar um pouquinho sobre o game, o sucesso que ele tá fazendo e vamos falar sobre a galera sofrendo no Zara, no começo do jogo, cara. Basicamente o boss no começo do jogo já tá fazendo todo mundo sofrendo o game e tá se criando uma situação um tanto engraçada e a galera tá fazendo até memes, etc, com a situação. Pois é, fizeram a malênia aqui no game, né? Então deixa eu começar o vídeo, não se esqueça, deixa o seu likezão, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo. Bem, o Dragon Ball Sparking Zero ele tá fazendo muito sucesso, né? Ele ainda tá no período antecipado, então esse jogo ele vai estourar muito, ele vai ser um dos jogos mais jogados, eu acho. Desse ano, a princípio, eu acho que vai vender muito bem, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos números primeiramente. O jogo ele tá batendo pico de 91 mil jogadores, gente, na Steam, o que é muito legal. E vale a gente mencionar que o jogo ele vai estar disponível apenas dia 10, tá? Daqui 17 horas ele vai estar disponível, né? Eu falei amanhã, mas é hoje, né? Vai estar disponível, pelo menos aqui na Steam, vai estar disponível às 17 horas. Esses números são das pessoas que compraram a versão deluxe do jogo, tá? Então vai entrar ainda muita gente no Sparking Zero, eu não duvido esse número bater 200 mil aí ou até mais de jogadores jogando o game. O jogo tava sendo bem animado pela galera, tá sendo bem avaliado, inclusive, pra galera que tá jogando no momento. Inclusive, só pra aproveitar a deixa aqui, no jogo tá 280, lá na nuvem ele tá por 250 e tem a mídia física também, no caso dos consoles, né? No caso dos consoles não tem desconto, né? Mas no PC tem, você ganha cashback lá na nuvem, o link tá aí na descrição pra vocês, tá? Só falando rapidinho. Mas o jogo tá fazendo muito sucesso. Eu tô jogando um pouquinho no Sparking Zero, eu tô gostando. Eu tô jogando bem casual ali, porque eu tô terminando Silent Hill. Aí eu vou começar já uma metafora. E aí o Sparking Zero eu vou encaixando aos poucos, jogando mais descontraído. Tô gostando muito do jogo, né? O jogo tá muito divertido. O combate tá gostosinho. Joguei o modo ali com os outros personagens, esse é o modo história, né? E também tá muito bacana, já tinha testado ele antes. Ele tá divertido, tá gostosinho de jogar. É prático, rapidinho. Você pega ali o esquema do jogo, ele não tem muita dificuldade. A curva de aprendizado dele é bem de boa, bem tranquila. Principalmente pra um jogador como eu, que eu não sou bom de jogos de luta. Eu não jogo muito de jogos de luta, né? Então é muito difícil falar de jogos de luta aqui no canal. Porque não é muito o meu gênero favorito. Mas o Dragon Ball Sparking Z tá divertido, tá bacana, né? E tá legal de jogar. E tá fazendo um baita sucesso, né? A galera tá gostando bastante do jogo. Mas tem uma coisa, né? Que eu tô jogando aqui. Tipo, eu tô bem no começo mesmo. E eu já travei no começo aqui do jogo. Olha que maravilha. Porque nós temos a Malenia aqui no jogo, basicamente. Tá todo mundo comentando da dificuldade deste boss, tá? Quando a gente começa o Dragon Ball Sparking Z, a gente pode começar a linha de modo história. A gente começa a história pelo Goku. Então a gente vai jogando toda a história com o foco no Goku. Então, por exemplo, o começo ali já é da saga dos Saiyajins. Então a gente vai e começa em Fator Hadjits. E aí, tipo, o Goku falece. Você não tem a história entre o que tá acontecendo. Igual no anime, né? O Goku morreu e tal. Aí você tem uma história do treinamento do Gohan, blá, blá, blá. Não. Ele já esquipa pra quando o Goku volta pra Terra de novo. Porque o foco é a história do Goku. Então vai mostrando os passos do Goku. Então a gente volta. E a gente enfrenta o Nappa, o Vegeta. E aí nós chegamos no boss extremamente difícil do jogo. Vocês viram? Eu falei aqui. A gente teve três boss. Então, tipo, é o quarto. É o quarto boss, eu acho. O quarto e quinto boss. Que é o Vegeta na forma Osaru. E aqui, maluco, o negócio tá difícil, velho. Tá muito difícil. Eu tava vendo outras lives, outras pessoas jogando. Eu vi até o Colusso lá, que é mais viciado, né? E ele demorou uma hora lá em live pra derrotar o Osaru, né? Então, assim, o boss tá difícil pra caramba, né? Eu comecei a enfrentar ele e ele já ia pra cima pra mim. Tipo, o Vegeta. Eu tava enfrentando o Vegeta. Tipo assim, ficava de longe. Aí ele carregava meio que ia lá pra cima. Usava uma Gekidama e tal. Osaru, ele não me dá espaço, cara. Ele fica vindo pra cima de mim, me atacando. E ele tem um golpe, né? Que tá destruindo muito a gente. Que ele pega você e... Pau! Em você. E ainda solta um poder. E aquilo tira muita vida, cara. Então, assim, eu já morri várias vezes pro Osaru aqui. E estou na luta aqui, enfrentando ele, né? Eu tô vendo que eu vou sofrer. Porque, cara, eu sou muito ruim em jogo de luta. E se as pessoas que jogam jogo de luta estão passando mal pra ele... Eu tô me sentindo a galera que nunca jogou Souls reclamando de um Bobóz agora. Né? Eu estou sofrendo. Mas eu vou persistir. Eu vou tentar, né? Inclusive, a Bandai aí deveria respeitar os seus jogadores e adicionar o modo Easy aqui no Sparking Zero, né? Que sacanagem. Mentira. Tem modo Easy, sim. Né? Mas a gente vai comentar sobre isso. Mas o fato é que muita gente tá comentando sobre a boss fight do Osaru, né? Não sou só eu. Muita gente na internet. A galera começou até a fazer alguns memes com essa luta. E a Bandai chegou a responder a galera em relação a isso, tá? O que foi uma resposta bem interessante do meu ponto de vista até. Né? A gente vê aqui, ó. Várias pessoas falando de jogadores que estão difíceis, que estão sofrendo, né? Muita gente comentando da dificuldade. É... Teve gente que falou aqui, ó. Esse cara que falou que foi fácil. Mas, cara, muita gente tá falando. O cara tá falando que a luta contra o Freeza mais na frente vai ser mais difícil que o próprio Osaru. Eu tô ferrado, então. O pessoal tava falando que não tem kite 3. Era a mesma coisa de dificuldade. Eu particularmente não lembro, sinceramente. Né? Mas tem bastante gente. Tem até já dicas na internet ensinando a você a derrotar o Osaru. Né? O pessoal fazendo um meme com o Osaru pra você tentar de novo. Né? Então tá muito engraçado a situação toda. Mas sim, a galera tá travando no Osaru. E tá travando bastante pelo fato de que, tipo assim, cara. O Osaru, ele é um boss inicial do jogo. Tipo, 5 bosses já enfrentou o Osaru. Cara, é muito rápido. Acho que em 40, meia hora de jogo você vai estar ali enfrentando osados. Se você já começar direto o modo história ali do game. Então sim, é um boss que tá travando muita gente. E pode travar muita gente no jogo aí de progredir na história, né? Não tanto. Pelo fato de que a gente tem uma opção de diminuir a dificuldade. A Bandai chegou aqui na internet e comentou sobre isso também, né? O que foi uma resposta até interessante, como eu falei. A Bandai chegou aqui e falou o seguinte. Vitória é vitória. Diminui a dificuldade e tenta de novo. Tipo, falando assim. Não vamos mudar nada que não. Vocês que diminuam a dificuldade e tentam passar do boss, né? Muita gente brincando. Não. Meu orgulho, Sayajin, não deixa. Né? Ninguém tá falando. Não, não vou diminuir. Eu vou tentar esse boss aqui, né? Tá um sentimento muito sozinha. É engraçado isso. Mas você tem a opção de diminuir a dificuldade. Quando você é derrotado pelo Osaru. Você tem lá no menu a opção de diminuir a dificuldade. Eu diminuí a dificuldade aqui, galera, né? Pra poder falar. Pô, não. Eu vou no normal, calma. Eu vou jogar no normal. Meu orgulho não deixa. Mas eu falei, vou diminuir. Só pra ver até onde eu chego com a dificuldade diminuída. Né? Eu falei, vou seguir a dica da Bandai. E eu tô morrendo ainda. Eu estou morrendo no Spark in Zero. No modo Easy pro Osaru. Eu devo me preocupar com isso? Eu devo me preocupar? Eu só não fico tão frustrado. Porque eu reconheço minha falta de habilidade em jogos de luta. Né? Eu reconheço que eu não sou muito bom nesse gênero. Não é o meu gênero. Mas eu não sei se eu deveria ficar morrendo pro Osaru no Easy não, cara. Eu tecei duas vezes contra ele. Eu falei, vou tentar pra ver. E eu tô morrendo pra ir no modo Easy. Eu tô questionando aqui. Porque, tipo, eu vou voltar pro modo normal. Toda vez que você morre, você pode selecionar. Tentar de novo no normal. Tentar de novo no fácil. Eu vou voltar pro normal porque eu quero enfrentar ele e derrotar ele no normal. Mas eu estou ficando muito preocupado com essa situação toda, né? Mas a galera tá passando mal também. Eu estou passando mal nesse boss. E é isso. E é satisfatório, né? Isso é bom. Eu acho divertido, né? Mas... É curioso que é logo no comecinho assim, né? Isso me lembrou muito o Oolong. Que o boss, basicamente o boss tutorial do jogo. Era um dos bosses mais difíceis do jogo todo. Pela quantidade de recurso que você só tinha naquela hora e tal. E aqui tá sendo parecido. É isso, meu povo. Vocês estão jogando aí? Se vocês forem jogar, né? E forem ver esse vídeo depois, talvez, comenta aí. Se você tá achando bem difícil. Eu tava vendo algumas dicas aqui. O pessoal falando pra você ficar à distância dele. E eu vi que até o Coluso meio que derrotou assim. Ele ficou à distância, carregando o Kamehameha. Carregando o Kamehameha. Só que esse bicho, ele tem um gap close muito rápido. Ele chega muito rápido pra cima de mim. Não tá funcionando muito, não. Mas eu vou ver. Vamos ver o que vai dar, né? Mas é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo, meu povo. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau.